Atenção! Deus está falando com você e você não está escutando. A liturgia de hoje vai nos dar uma lição a respeito desse assunto. Escutar a voz de Deus. Na liturgia de hoje nós temos o Evangelho de São João. E São João narra que muitas pessoas, ao ouvirem as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, comentavam Este é verdadeiramente um profeta. Outros diziam que ele era o Messias, mas alguns diziam, porventura, o Messias virá da Galileia? Essa questão se coloca também no final do Evangelho, quando um fariseu diz Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Essas palavras que se apresentam no início e no final do Evangelho nos dão uma lição muito boa. As pessoas questionavam a origem de Nosso Senhor Jesus Cristo, questionavam que Deus não poderia falar para a humanidade, tendo Ele vindo de uma região em princípio desprezível. É preciso estar atento em relação a esse ponto do Evangelho, por mais que pareça uma coisa secundária. Muitas vezes nós caímos nas mesmas ciladas que caíram esses judeus que fizeram esses comentários. Deus está constantemente falando conosco, está constantemente se comunicando conosco. É desejo de Deus, é desejo de Deus falar com o homem. Entretanto, muitas vezes nós imaginamos que Deus apenas nos fala através de situações extraordinárias, aparições, grandes acontecimentos. Só que não é assim. Deus está falando constantemente conosco, muitas vezes através de pequenos sinais, pequenas moções da graça, circunstâncias em torno de nós, coisas que acontecem, às vezes até a palavra de alguém simples que se aproxima. E é preciso, portanto, estar atento a isso. Muitas vezes, por estarmos no meio das agitações do dia a dia, Deus nos fala constantemente e nós não escutamos a voz de Deus. A liturgia de hoje, que é uma liturgia quaresmal, nos impelha a fazermos um exame de consciência nesse sentido. Há quantas anda a nossa atenção em relação à voz de Deus? Vamos pedir em nossas orações no dia de hoje essa atenção. E mais do que estarmos atentos, sobretudo, sermos dóceis em relação àquilo que Deus tem a nos dizer. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho